Mais uma história que deveria, pelo menos, abalar qualquer brasileiro que está com seus sentidos em dia, com seu senso de indignação ainda em dia. Porque, principalmente nós que vivemos em grandes cidades, a gente está acostumado, no programa a gente vem trazendo com uma recorrência trágica esses casos, mas vale a pena mencionar aqui esse caso, porque a polícia ainda procura, nesse exato momento que a gente traz essa notícia pra vocês, o comparsa que também estaria na ação e resultou na morte do delegado Mauro Guimarães, que, lamentável e tragicamente, foi morto numa tentativa de assalto numa rua da Lapa, bairro Nobre de São Paulo. Vale a pena mencionar que, no meio desse caso absolutamente trágico, ele e a esposa, que também é policial, vale a pena destacar, estavam caminhando quando uma moto estacionou atrás de uma van e abordou o casal. Parece, claro, como eu bem disse aqui, uma história repetida, um pesadelo repetitivo que o Brasil acaba nos trazendo, nos oferecendo, que a gente, infelizmente, já trouxe aqui algumas vezes casos similares e não tem como a gente não se revoltar com a ação desses bandidos aí, favorecidos pelo clima de impunidade que reina nesse Brasilzão, principalmente quando um deles ainda respondia por crimes, Palumbo. Me ajuda a tentar entender exatamente o que está em curso aqui, o que isso representa de modo mais amplo. Palumbo. Bom dia. Bom, é muito triste isso. Conheci esse delegado, é um excelente delegado, doutor Mauro Guimarães. mora, morava, né, ali na região da Lapa, onde eu também moro. A gente tem que lembrar que ali tem uma delegacia próxima, mas a delegacia fecha de final de semana e fecha à noite. Tem um batalhão, há poucos quarteirões de lá também. Isso é falha no patrulhamento e falha na investigação. Não adianta a gente ficar só culpando a lei. Claro que esse bandido tinha que estar preso mesmo, a gente tem que endurecer as leis, nós estamos lutando para endurecer as leis, mas eu moro nesse bairro aí há mais de 20 anos e eu nunca vi uma situação tão ruim igual está agora. Eu nunca vi perdizes lá para Pompeia, Vila Romana, com tantos assaltos. Eu acordo com reclamação de morador e vou dormir com reclamação de morador. Aí o bandido percebe que não tem uma delegacia aberta no final de semana e à noite. Percebe que tem um batalhão lá, mas tem poucos policiais fazendo patrulhamento. O que ele vai fazer? Ele vai roubar. Ele vai roubar no sábado ou no domingo, de manhã, quando a pessoa está no seu lazer. Não foi à noite, foi pela manhã que eles mataram esse delegado. E aí a gente vai culpar só as leis? A lei é uma porcaria mesmo. Mas cadê o patrulhamento? Cadê a investigação? Não tem. Eu só vejo patrulhamento em perdiz em dia de jogo. Aí fica a polícia de trânsito lá dando multa em todo mundo, canetando todo mundo, mas não vai atrás de bandido. Aí fica difícil mesmo, né? Aí a gente vai ficar noticiando isso aqui o ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro, aí vão ficar com a desculpa. Ah, é a lei, a lei. Mas cadê o patrulhamento? A lei sempre foi assim. O povo se faz cada vez mais importante, principalmente nesses casos, Paulo, porque acho que o nosso Paulo sempre traz aqui com o dito conhecimento de causa a realidade dura, crua e nua, como ela é. Ainda assim, e ainda mencionando as falhas tão frequentes das forças policiais. Mas é mais um caso que um agente da lei, um defensor da lei acaba sendo vitimado nessa mistura macabra de faroeste e lei da selva que se tornou várias ruas aqui em centros urbanos do Brasil. Mas vale lembrar que em nome da precisão que um dos criminosos, um sujeito chamado Enzo Wagner Lima Campos, de apenas 24 anos, foi baleado duas vezes pelo delegado e caiu na calçada sendo imobilizado por Ana Paula. O Enzo tinha saído da prisão havia menos de quatro meses, tá? Isso, claro, após receber a autorização judicial para trocar o regime fechado pelo albergue domiciliar, em que, claro, o condenado precisa se recolher à noite e não pode deixar a cidade sem avisar a justiça, mas parece que crime ele pode cometer. Né, Pepe? O que você achou? Uma imagem triste. É, e revoltante, né? Não dá pra passar a mão na criminalidade quando você vê esse assunto. E três pontos me chamam muita atenção. O primeiro ponto é que você vê que atrás do casal de delegados tem uma mãe com um filho, né? Ou seja, a criminalidade nem respeita os bebês, os nenéns e as crianças. O segundo ponto foi que o Palumbo colocou bem aqui. O local em que o crime foi cometido foi o local em que tinha uma delegacia da Polícia Civil perto e dois batalhões da Polícia Militar, né? Não dá pra gente aceitar que esses batalhões e a delegacia da Polícia Militar não sejam um ponto, né? de segurança, né? Em que os bandidos tenham medo de frequentar pra cometer os crimes. E o terceiro ponto que me causa é revolta e espécie, né? Eu que sou defensor, né? Da saída temporária, né? É que essa pessoa, por exemplo, que conseguiu na Justiça, né? A prisão domiciliar albergue não poderia sair. Não poderia. Ela não poderia. Claramente, uma pessoa que comete crime de homicídio pra tentar roubar uma corrente de ouro de uma pessoa que tava passando não tinha condição alguma de progredir pro regime aberto e muito mais para o regime aberto albergado. que a diferença do regime aberto é que a pessoa pode dormir em casa. Ou seja, é mais flexível do que o regime aberto e que a pessoa pode sair durante o dia pra trabalhar e estudar e é obrigada a voltar pra prisão. Ou seja, é um absurdo. Então, muito mais, na minha opinião, do que a gente tentar discutir aqui o enrijecimento da pena, o enrijecimento da lei, na minha opinião, é tentar pensar os processos que estão aqui postos, né? Não dá pra uma pessoa dessa que comete o crime tá livre e tendo o benefício do regime domicílio de albergue. Mas é por isso que a gente precisa mudar a lógica da aplicação dessas progressões de regime. Porque hoje eles são tratados como direito do preso e não como um artifício da justiça com critério seletivo de acordo com casos em que faça sentido. E aí acaba que nessa premissa de ser tratado como direito do preso, acaba soltando e pessoas que não tinham nenhuma condição de estar na rua e que cometem um crime como esse. É muito triste, ainda mais porque a gente tá falando de um delegado que é de uma família de delegados, né? Ele é casado com uma delegada, irmão de outro delegado, filho de outro delegado, ou seja, alguém que desde o berço, né, tratava a sua vida em prol da defesa da lei, da sociedade e acaba morto por um bandido. E tombando por uma razão totalmente estúpida, evitável e claro que toda a corporação policial possa se unir nesse sentimento de querer trazer justiça o quanto antes e punir devidamente os bandidos envolvidos nessa loucura, né? E claro que não tem graça nenhuma, mas pelo visto a geração dos Enzos chegou pra ficar na criminalidade dado que tem apenas 24 anos o sujeito com esse nome, né, Jess? Eu tava até checando aqui, André, são quatro prisões em flagrante quatro prisões em flagrante assim, Meliante tem quatro prisões em flagrante e tava aí nesse sistema aí em prisão domiciliar nos albergues e mais ele foi preso e condenado por PP não só o roubo mas também por organização criminosa então assim nós precisamos reavaliar as pessoas que nós estamos tirando do sistema prisional no regime fechado e colocando nesse tipo de possibilidade e que acabam resultando na morte de pessoas inocentes um agente da lei foi assassinado por esse Meliante com quatro prisões em flagrante não dá pra seguir aceitando o que nós sempre defendemos aqui que é precisamos combater impunidade no Brasil porque no final das contas esse exemplo do Enzo dessa geração de Enzos na criminalidade é um exemplo que mostra que pra eles muitas vezes o crime compensa porque vai lá cumpre uma peninha sai ali pro albergue e aí que segue é mas levou uma vida com ele eu acho que aí o problema é que esse é um caso em que tinha um delegado habilitado e que conseguiu em um certo grau causar um dano ao criminoso mas e os tantos outros que saem aí pela porta da frente vão cometendo crime ator ninguém nem descobre a questão também é um pouquinho anterior também né infelizmente a gente vê casos em que a reação dá certo mas muitos casos como esse a reação deu errado o delegado não tem opção eu não tenho opção de não reagir ou eu vou reagir ou eu vou morrer você teria opção humano, marinho eu não tenho opção de não reagir é difícil você ser engenheiro de obra pronta você ver a situação aqui e tentar criticar a atitude e conduta do delegado ele fez bem ele poderia ter esperado o cara virar as costas e correr com a corrente dele mas você não sabe se ele percebeu se estava armado você não sabe se ele bateu a mão você não sabe se ele percebeu se ele reconheceu você não sabe se ele bateu a mão na cintura você não tem a mínima noção do que aconteceu o fato da Jessica da Jess ter falado das quatro passagens criminais presos em flagrante e estar solto isso beira o absurdo ele jamais deveria estar na rua e o poder judiciário deveria ser responsabilizado por essa morte aí por que que solta? por que que solta? ah porque chegou um laudo lá sei lá do que e solta não pode ser desse jeito as pessoas estão morrendo todos os dias as pessoas estão morrendo todos os dias nas mãos de criminosos de cada dez presos sete votam a cometer o mesmo tipo de delito por que isso? porque ele sabe que a lei é frouxa que não tem patrulhamento que não tem investigação o cara vai roubar a dois, três quarteirões de uma delegacia dois quarteirões de uma delegacia ele vai roubar nas imediações de batalhões da polícia militar ou seja o medo é zero o medo é zero agora o delegado lá ele tinha que reagir mesmo porque senão ele ia morrer de qualquer jeito só em nome da precisão que o Enzo está baleado no hospital mas não morreu ele segue internado baleado mas não morreu enfim claro que as autoridades tem que fazer o peso da justiça ser sentido de forma assim implacável nesse caso e claro que palavra nenhuma aqui vai atenuar esse sofrimento todo mais que Deus possa confortar todos os familiares aí do delegado Mauro confere esse é o carro Mauro Guimarães e que enfim todos os nossos sentimentos mais sinceros aqui mas para reforçar essa mistura macabra que eu tenho dito de faroeste com lei da selva reforçar o que a gente vem falando aqui especialmente na última semana atualizando para vocês esse a infâmia que é esse placar de recaptura de saidinhas que a gente começou com um número pequeno mas por si só já inaceitável ele vai escalando para um número absolutamente assustador de simplesmente 676 recapturados apenas no estado de São Paulo claro de beneficiados pelo regime de saidinhas vale a pena mencionar aqui que durante a dita saidinha os detentos não podem violar as medidas impostas pela justiça claro não podem sair da cidade não podem ficar na rua à noite e nem frequentar bares boates envolver-se em brigas ou praticar quaisquer outros atos considerados graves perante o poder judiciário é o mínimo mas não é o que a gente viu e não há apenas um diabo aqui eu não quero ser exagerado há muitos outros diabos e basta um apenas já está nesse regime de saidinha como eu sempre digo já está no desvio e qualquer coisa que venha além disso já deveria ser tratado como absolutamente inaceitável e punido e muito menos acobertado por pseudo estudos de bondade fingida que acabam passando pano para essa situação toda o que você acha Pepe? Marinho a regra é clara os presos que saem em saída temporária não podem beber em bares não podem frequentar boates não podem ir para a balada então realmente se foi preso fazendo esse tipo de coisas deve voltar para a prisão agora uma coisa que eu discordo e isso eu coloquei aqui de forma tangencial a esse sistema é essa ideia de fazer a nossa polícia ser uma polícia moral ao invés dos policiais estarem na rua protegendo a sociedade fica fiscalizando se o peso que sai de saídinha tomou uma cervejinha tomou uma cachaçinha eles cometem crime morreu fora de casa isso é uma irregularidade administrativa então na minha opinião tem que mudar essa postura qual o problema do cara sair qual o problema do cara sair da saída temporária a saco de terra tomou uma cervejinha e bora para casa e voltar qual o problema isso tudo é fruto isso tudo é fruto isso tudo é fruto de uma postura completamente conservadora imoral achando que a pessoa que toma uma zinha é criminoso não a pessoa comete crime por outras formas eu vou te fazer uma pergunta Pepe vamos lá quem que não seja policial vai ter coragem de chegar num ladrão e falar assim você está sem a você está com a tornozeleira você não deveria estar aqui no prostíbulo você não deveria estar aqui tomando você teria essa coragem você não teria quem tem que fiscalizar é a polícia eu nem falei esse papel você faria nada você sair correndo nem se eu fosse eu não faria esse papel então então se não é a polícia é quem nem se eu fosse polícia a questão é você pensaria se não é a polícia não é quem você não está entendendo o que eu estou colocando aqui você falou que a polícia não deve fiscalizar você falou sim você falou eu vou voltar meu argumento e você rebate meu argumento então eu rebati você falou que a polícia não pode fiscalizar vem se entende o que eu falei foi o seguinte vamos lá Pepe eu entendo que é uma irregularidade administrativa porque a lei fala dessa forma voltar o preso que está tomando uma caninha para a prisão quando está tomando uma caninha seria temporária o que eu estou falando é o seguinte essa lei é absurda é um retrocesso qual o problema do preso você falou que a polícia não poderia agir eu quero que a polícia proteja a sociedade você falou que a polícia não poderia agir eu não quero que a polícia proteja a sociedade eu não quero que a polícia seja uma polícia moral dos costumes que vai atrás de uma pessoa tomando uma caninha não é pessoa não não é pessoa é um vagabundo criminoso a polícia tem mais de fazer você está falando se ele fosse uma pessoa do bem você é incoerente você que é passador de pano de bandido você que é passador de pano você reclama que falta ronda você reclama você reclama que falta ronda você reclama que falta ronda em São Paulo no Brasil isso tem que fazer mesmo deixa eu falar você não deixa eu falar se não for a polícia para fiscalizar quem é que vai fiscalizar quem é que vai fiscalizar ninguém tem essa coragem é difícil você lidar com bandido eu estava no Mercadão Municipal em Ribeirão Preto tinha lá um vagabundo com a tornozeleira aqui por cima da calça jeans eu já fiquei com ódio dele rapaz fiquei com ódio ainda fiquei monitorando para ver se ele ia roubar alguém por quê? porque não está nem aí quer mostrar que é bandido depois toma um tiro na cara aí vem um monte de defensor ai não poderia ter reagido não poderia ter matado não quem tem que morrer é o coitado delegado que deixa aí uma família inteira enlutada agora Jess ainda que fosse só um preso que não voltasse seria um marginal a mais perambulando por aí correndo todos os riscos de infligir algum crime extra adicional além do que ele já foi condenado nos cidadãos ordeiros de bem que são a esmagadora maioria do Brasil e só por isso a gente deveria ser assim irredutível inegociável qualquer benefício dessa ordem o que você acha? perfeito André e aqui eu concordo delegado Paloma meu amigo com o PP eu acho que é um absurdo a polícia gastar tempo fiscalizando o preso em cedinha por isso recurso mais simples é acabar com a cedinha é só não deixar sair aí a polícia não vai precisar ser moral não vai impedir a cana não vai impedir nada vão ficar presos dentro da cadeia sem oferecer oferecer risco pra sociedade André e aí esse humilhante 2, 6, 175 que saem aí pra fazer arruaça pra fazer todas essas coisas não vão sair mais então é já tá definido né já tá aí validado pelo nosso congresso acabar a cedinha acabou tchau tchau quer cometer crime não vai ficar saindo pra passear depois vale a pena lembrar né referendado pelos ditos representantes do povo os mais próximos da vontade popular estão ali no poder legislativo se quiser alguém melhor pra representá-los a vocês as eleições estão logo aí mas claro mano eu quero muito te ouvir também pelo seguinte na minha humilde opinião é é muita ideologia pra tentar brigar e se contrapor aos fatos e os fatos são coisas teimosas a saidinha é uma desgraça pra sociedade sua visão pois é na minha visão o principal fato relacionado a essa história toda é que infelizmente hoje cerca de 70% dos egressos do sistema penitenciário voltam a reincidir no crime ah lá então isso mostra que a gente precisa fazer uma discussão muito mais profunda sobre o próprio sistema penitenciário como somos tão incompetentes que 70% dos criminosos que cumprem sua pena voltam a cometer penas isso é que deveria ser o centro da discussão que é que precisamos fazer de diferente nas nossas penitenciárias pra diminuir esse número absurdo eu acho que se a gente pensa em proteção da sociedade esse deveria ser o indicador central de qualquer debate e na minha visão qualquer mudança estrutural pra diminuir esse indicador passa por uma revisão do modelo de gestão dos presídios a gente precisa assumir que o estado brasileiro faliu na sua missão de proteger a sociedade mantendo os presos presos e sem reincidir como prometido arredonda essa bola aqui pra gente meu caro PP e a gente segue adiante muita coisa pra gente trazer pra vocês ainda hoje pra você ver que a tese da jese do Palumbo não funciona acabar com a saidinha e pedir saída temporária não vai funcionar porque os presos que saem depois de cumprir a pena voltam e reincidem 70% como disse o Mano aqui meu número é 67% das pessoas ou seja não vai adiantar em nada as pessoas vão sair do sistema penitenciário ainda piores e quando eu falo que a polícia tem que colocar esforço aonde é necessário qual a solução? é caminhando porque o Palumbo falou eu quero que tenha rondas no Brasil de forma mais efetiva com as polícias eu não quero que a polícia fica tutelando marmanjo barbado se tá bebendo ou não tá bebendo em bar marmanjo não bandido barbado criminoso que pode cometer qualquer tipo de delito então ele que vai beber na casa dele não no bar ele não pode beber agora me fala pra mim você falou qual é a solução? você não deu uma solução eu já dei a solução acabar com saidinha tem meia hora pra dar uma aula pro Palumbo aqui pelo amor de Deus eu já tenho a solução acabar com a saidinha acabar com a progressão não dá certo como que não dá certo 70% recidem no crime o vagabundo vai ficar preso 70% recidem no crime o vagabundo vai ficar preso e depois vai matar e vai roubar o cara vai sair velho da cadeia não vai resolver o cara vai sair velho provavelmente quando você tiver 70 ou 80 anos você não vai fazer as mesmas maluquias que você vai agora impressionante como você erra profundamente você que acerta dá a solução aí especialista vamos deixar claro esse julgamento aí pra nossa audiência mas a gente segue em frente aqui ainda nessa seara da insegurança pública espetando o medo em tantas famílias em tantos de nós essa sensação de impotência que a gente pode ser a próxima vítima a qualquer momento mas nada mais Brasil do que o próximo assunto puro suco de Brasil pelo seguinte como diz aquele funk antigo tá dominado tá tudo dominado pelo seguinte pelo visto uma empresa pública sendo utilizada pelo crime organizado como seu braço de logística isso porque criminosos usaram um caminhão dos correios dos correios pra transportar quase duas toneladas de maconha sim segundo a polícia rodoviária federal vale a pena a gente mencionar aqui que isso foi durante uma ronda uma fiscalização isso numa estrada no Paraná o motorista do caminhão recebeu ordem de parada mas ignorou e fugiu pela BR-277 depois entrou numa estrada rural onde claro abandonou o veículo e fugiu a pé o motorista ainda não foi encontrado segue aí enfim aí claro sendo buscado pelas autoridades a empresa afirmou que claro o caminhão é da frota terceirizada e que estão colaborando com as autoridades tirando o corpo e a gente prefere enfim dar o benefício da dúvida aqui antes de sair culpando mas que fica a dúvida aqui se essas entregas quem era o destinatário dessas entregas todas meu caro Mano Ferreiro o Snoop Dog o Marcelo D2 e fica essa questão o que você acha você vê como o modelo estatal não previne absolutamente nada você tem aí uma empresa que tem um monopólio de boa parte dos formatos de entrega no Brasil que são os correios em tese com argumentos de segurança nacional de que você precisa ter uma estatal controlando esse mercado em nome da segurança e você vê a estatal sendo utilizada para tráfico de drogas é um absurdo é um negócio completamente surreal que é realmente suco de Brasil a ineficiência em todos os seus modelos em todas as camadas dessa história tem ineficiência a ineficiência da guerra às drogas que não consegue impedir que o tráfico continue a ineficiência de uma gestão estatal do sistema de correios que também não consegue fazer com que a lei seja cumprida na simples entrega de correspondência e mercadoria é meus amigos se a moda pega daqui a pouco a gente vai estar vendo a Embrapa ou o Ministério da Agricultura prestando consultoria no plantio de maconha eu não me surpreenderia sinceramente mas pelo visto as autoridades identificaram o alvo vendo uma fumaça imensa saindo do carro e definiram que não era do motor e assim foram enfim no rastro do caminhão e estamos aqui nessa situação com cara de palhaço Pepe me ajuda a desvendar o que que isso revela o que que esse caso é simbólico pra você em que sentido eu fico impressionado que o liberal sempre coloca a culpa no estado e no governo está cansado de ver empresas privadas olha o caminhão vamos lá o caminhão na verdade foi falado na nota do correio foi uma associação com a empresa privada ou seja quem fez o transporte foi uma empresa privada responsável pela gestão em nome do correio mas foi a empresa privada que fez com certeza o caminhão o dono do caminhão não é o correio é uma empresa privada que seja investigada e que seja processada e que pague por esse crime árduo agora é bom lembrar o seguinte maninho a história está cheia de empresas privadas que cometem crime e sonegação o último aqui está lojas americanas por exemplo o tal papa do capitalismo todos estavam envolvidos a gente viu na Lava Jato por exemplo que as maiores empresas do Brasil foram frutos de corrupção então a questão não é e você defende que fiquem em polis calma 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 relaxa um pouquinho a questão não é empresa privada ou empresa pública estado ou mercado a questão é que a corrupção está enraizada em todos os setores da vida pública e privada do Brasil por isso eu defendo concorrência PP por isso eu sou contra qualquer forma de monopólio e foi exatamente esse o ponto que eu trouxe na minha argumentação os defensores do monopólio estatal dos correios tratam como se o monopólio magicamente fosse fazer com que a segurança nacional estivesse em primeiro plano o que eu trouxe é que o monopólio estatal não garante a segurança assim como a simples privatização também não garante a gente precisa ter o império da lei o que significa também que corrupto e bandido tem que ser punido e não ter gente passando pano para a corrupção quando é grande nosso PP botou até Lava Jato no meio aqui e defendeu Lava Jato PP Lava Jatista vamos lá solta a bola quem fala contra o monopólio do correio não sabe a importância que o correio tem tem nada a ver com entregar a cartinha o correio funciona como correspondente bancário em todos os municípios do Brasil aqueles municípios longíquos do Brasil por exemplo que não tem uma instituição financeira para pagar conta de luz conta de água e contra no correios de certa forma o local para fazer o pagamento e mais do que isso tem municípios que não tem posto de saúde mas tem o correios tem nada a ver com entregar a cartinha quem olha calma Palumbo quem olha a questão do monopólio do correio somente com o aspecto de entregar a carta não entende a grandeza e a importância do correio para o Brasil não entende não entende não entende